Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise Aquário, que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar de Marcela, mãe de seis, e a polêmica com a filha Maria, gente, que há um tempinho não aparece nos vídeos. E o povo estava indagando direto a Marcela, por que a menina não aparece? Nós gostamos dela. Por que, Marcela, que você está simplesmente tirando sua filha ali na hora de abrir os recebidos, na hora de gravar alguma cena? E, gente, a Marcela respondeu em um comentário feito em um vídeo ontem, isso mesmo. É claro que já vinha um tempo o povo perguntando, e não tinha como fugir dessa pergunta, né? Então, a Marcela resolveu responder. Isso tudo começou, gente, praticamente aí, né, quando a sobrinha Alice nasceu, gente. Quando, né, a Marcela começou a se envolver mais com as coisas da netinha, o povo começou a ver que a Maria não aparecia muito nos vídeos em que tinha aí coisas, né, em relação à Alice. É, gente, ela apareceu algumas vezes, mas em outras vezes que era para ela aparecer, não apareceu. Eu fiz até um vídeo aqui ontem, algumas pessoas, né, disseram que ela estaria trabalhando, fazendo algum curso. Não sei, né, gente, vivendo, né? Mas parece que a moça realmente não quer aparecer mais, gente. Olha o que a Marcela disse nesse comentário. Falando nesse comentário da Marcela, gente, o que acontece é que, abaixo desse comentário da Marcela, tem inúmeras pessoas estranhando o fato, né, da menina não querer aparecer por conta dos comentários. Porque, em grande maioria, é muito elogio para a Maria. Muitas pessoas comentam o fato dela ser uma moça tranquila, uma moça dedicada, caprichosa, amiga da mãe e muito mais. Então, o povo não está ali, meio que acreditando mesmo, né, nessa explicação da Marcela. Muitas pessoas ainda acham que a Marcela é muito controladora. Ontem, quando eu fiz o vídeo, soltei aqui no canal, muitos comentários davam conta de um seguinte, que a Marcela manda, desmanda, inclusive, né, ela manda até na quantidade de comida que as pessoas vão colocar nos pratos. Bom, gente, eu não sei, não posso afirmar isso, porque realmente eu não acompanho os vídeos da Marcela. Não mesmo, gente, de vez em quando eu vou lá, mas devido a algumas polêmicas que andam rolando aí no canal da Marcela, eu resolvi, é claro, trazer aqui para o canal, porque eu gosto de saber da opinião de cada um de vocês. E é claro, né, gente, eu também gosto de visualização, não vou ser hipócrita nem nada. Mas, e aí, na opinião de vocês, será que a Marcela proíbe a filha de aparecer? E por que ela faz isso, afinal de contas? Por que será que a menina não está legal com os comentários, se na maioria das vezes são comentários maravilhosos? Será que essa história realmente procede? Eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários e até um próximo vídeo.